Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Ontem a gente teve um monte de sabatina, entrou pessoal ali para algumas agências do governo e também foi aprovado o nome do Jorge, que era secretário lá do governo, para o TCU. Então o presidente aprovando aí, junto com o Senado, seus nomes indicados. E hoje é o dia dele, hoje é o dia do Cássio Nunes Marques, o nome que o presidente escolheu para substituir o lugar do decano lá na nossa Suprema Corte. E vai ter a sabatina, a famosa sabatina, está sendo prevista aí uma sabatina de 10 horas, e aí o pessoal olha e fala, caramba, uma sabatina de 10 horas, muita coisa. A gente acabou de ver a sabatina da Amy Coney Barrett lá nos Estados Unidos para substituir também o lugar da falecida Ruth Bader Ginsburg. E a sabatina lá, pessoal, foram vários dias de 10 horas, só para vocês terem um comparativo. Aqui a gente, poxa, uma sabatina de 10 horas, que jornada lá nos Estados Unidos, o negócio é diferente. E foi bem legal porque, ao contrário dos senadores americanos, cheios de referências, livros, anotações, ela estava sem nenhuma anotação, respondendo tudo de cabeça, até o momento que um dos senadores perguntou, você está, esse bloco aí na sua frente, está escrito o quê? Você está usando qual referência? Ela levantou o bloco e mostrou que era um bloco que a única coisa que estava escrita era Senado americano. Então, pessoal, a gente vai ter um dia importante hoje, uma vez que é um cargo importante da nossa Suprema Corte. E a gente vai precisar ver se o Cássio Marques vai ter tanto jogo de cintura quanto o seu xará Cássio Clay, que é o famoso lutador de boxe, considerado pela Sports Illustrated, a revista de esporte maior do século, tinha o apelido de The Greatest, o melhor, e era um pugilista que tinha um estilo diferente, ficava ali dançando na frente dos adversários, ia para cá, ia para lá, dava uma fugidinha, ia cansando os seus adversários. A gente fica pensando qual vai ser a estratégia do nosso Cássio nessa sabatina de amanhã. Provavelmente perguntarão sobre as inconsistências de currículo e tal, e talvez fique um pouco mais nisso do que no próprio notório saber jurídico. Vamos ver se o Cássio brasileiro vai ter esse jogo de cintura do Cássio Clay para poder ir cansando os seus questionadores ali na sabatina. Vamos ver como é que vai caminhar isso. Agora, mais do que um pensamento sobre a figura do Cássio, a gente tem que pensar também sobre a figura do presidente que o escolheu, o nomeou. porque se ele chegar ao posto e seguir a linha que o presidente está confiando que ele vai seguir, de ter uma votação um pouco mais à direita, mais na linha conservadora, vai ser uma grande surpresa e o presidente vai capitalizar muito em cima dessa surpresa, desse fato, caso ele realmente aconteça. É tipo aquelas apostas que se você apostar no favorito, você ganha pouco, mas se você apostar no que é o underdog, como diz nos Estados Unidos, que é o azarão, se você apostar no azarão e o azarão ganhar, você ganha muito dinheiro. Então, o capital político nessa indicação é dessa natureza. Se o novo ministro chegar lá e fizer algumas coisas que desagrade, não vai ser tanta novidade, porque já era a suspeita que estava todo mundo tendo. Agora, se ele chegar lá e fizer uma performance considerada boa aos olhos dos conservadores, eleitores e presidentes, ele vai dar uma capitalizada boa. Agora, um cargo desse, que vai, por enquanto, no nosso atual ordenamento jurídico, vai até os 75 anos, e o desembargador Cássio, ele é jovem ainda, teria quase 30 anos para exercer a magistratura ali no Supremo. Se ele também decepcionar os eleitores e não for na linha daquilo que o presidente disse, ou acreditou que ele ia fazer, vai ser uma coisinha chata que o presidente vai ter que carregar pelo resto da sua vida. Então, tomara que eu vença as apostas no azarão, tá bom? E, pessoal, a gente teve algumas notícias positivas, surpreendentes, já que hoje a gente tem a questão do Cássio Nunes, uma coisa que gerou muito aborrecimento na base de apoio do governo e tal, vamos compensar um pouco isso hoje com as notícias surpreendentes. Tem algumas que são até positivas, assim, surpreendentes. Saiu uma matéria falando que o Credit Suisse, o famoso banco suíço, disse que o real é um destaque na avaliação das moedas dos países emergentes. E o segundo, um relatório divulgado por esse banco, diz que a queda da percepção de risco do real deve fazer o dólar cair. Então, num momento que estava todo mundo preocupado com o dólar, o dólar perdendo o poder de compra frente ao... o real, perdão, o real perdendo o poder de compra frente ao dólar, custando aí quase 5,60. E vem uma matéria como essa dizendo que a moeda brasileira se destaca como uma das poucas divisas entre os países emergentes que seriam boas apostas para o investidor, falando que investir no real seria uma boa aposta. E as moedas que compõem junto com esse grupo aí é o Rublo, que é russo, né? E o Won, que é sul-coreano, também recomendados aí por essa empresa, né? Credit Suisse. E eles entendem que o valuation, né? Que do real, ele continua, mesmo com essa desvalorização frente ao dólar, continua atrativo. E isso se deve numa melhora da balança comercial, porque traz ali um pouco mais solidez e reforça essa aposta do Credit Suisse, né? E é claro que nisso a gente vai ficar devendo muito ao agronegócio, que até se beneficia com a desvalorização do real, porque as nossas commodities ficam mais baratas e por isso mais competitivas também lá fora, né? Eles dizem que as eleições americanas e as incertezas com relação ao crescimento ou não das economias aí, com essa previsão de queda de PIB e também a questão da crise sanitária, ainda vai gerar um clima de volatilidade no curto prazo, porém, mesmo com todas essas incertezas aí apontadas, segundo o Credit Suisse, a tendência é que o dólar caia, já que os americanos tendem a renovar os estímulos à economia global, né? E é curioso, já que a gente está falando de Estados Unidos e Brasil no centro dessa disputa, né? O Brasil está sendo disputado com unhas e dentes aí para ver quem pega, quem se aproxima, quem fica mais próximo do Brasil e a gente sabe pelos vários motivos, né? Mercado consumidor muito grande, mais de 200 milhões de habitantes, uma riqueza natural monumental, inestimável e também a possibilidade de ser o grande fornecedor de alimentos para o mundo, né? Muitos analistas dizem que as próximas disputas globais, conflitos globais podem ser em torno dos alimentos, né? Então, o Brasil se coloca aí como um grande ativo nessa disputa no cenário global, né? A gente está aí sendo disputado por duas superpotências, né? Os americanos e também o dragão vermelho lá do Oriente. E é muito curioso, né? Lembrando que numa época que um secretário lá de defesa, né? Um conselheiro de defesa americano, o O'Brien, está aqui no Brasil, fecha um acordo de investimento de 1 bilhão de dólares, né? Quase 6 bilhões de reais para conseguir ver se puxa o Brasil mais para perto dos americanos e não do dragão vermelho, principalmente no que tange àquela tecnologia de celular para transferir dados mais rápidos, né? Um assunto que é meio cerceado e não dá para falar explicitamente, mas você sabe muito bem o que é, né? Celular mais rápido aí que o dragão vermelho está querendo vender para a gente essa ideia. E aí os Estados Unidos chegam, não, vem para o meu lado, fica perto de mim, a gente vai investir na usina de Angra, vamos fazer umas parcerias muito legais aqui, 1 bilhão de dólares. E aí no mesmo dia que os brasileiros apertam a mão dos americanos, a gente vê aí o governo falando que vai comprar mais 40 milhões de injeçõezinhas aí, né? Então aí é a injeção do dragão vermelho, né? Aquela injeção produzida lá no extremo oriente. Então é engraçado, né? O Brasil, né? Ele morde a sopro, né? Ele vai para um lado, vai para o outro. Vamos ver. Parece que é a política da boa vizinhança, né? Não, vou fazer uma média com os americanos, mas também não vou deixar de, né? Não vou deixar de manter minha amizade aqui com o dragão vermelho e tal, mas tudo bem. São dias curiosos que a gente está vivendo, né? Tem outra notícia boa para a gente começar bem o dia, né? Pequenos negócios que foram atingidos aí pela crise sanitária estão voltando a mostrar uma reação. A informação é do Sebrae e da Fundação Getúlio Vargas, que estão monitorando ali continuamente, todo mês, a situação das pequenas e médias empresas, né? E é a primeira vez que eles percebem, né? Esses órgãos, o Sebrae e a FGV, percebem uma melhora significativa na capacidade de obter crédito, tá? Não só isso traz uma boa referência, mas também a obtenção do crédito é vista como ali um dos grandes instrumentos para a retomada, tá? E em setembro, por exemplo, os dados que eles conseguiram mostram que metade dos pequenos empresários pediu empréstimo e desses 31% desses empresários teve sucesso nessa empreitada, tá bom? Então fica aí uma informação positiva. Agora, lá nos Estados Unidos, tem uma informação positiva também para quem está torcendo pelo Trump, porque aconteceu um grande efeito Streisand, né? Não sei se você lembra da Barbara Streisand, né? A Barbara Streisand, ela protagonizou uma situação que deu origem a esse fenômeno, né? O efeito Streisand, porque o efeito Streisand é um nome dado, um fenômeno social em que você tenta esconder uma informação e ao tentar esconder a informação, ganha mais destaque, né? Isso foi feito em 2003, né? A atriz e cantora americana, Barbara Streisand, ela processou um fotógrafo, o Kenneth Edelman, em um site, pictopia.com, pedindo 50 milhões de dólares, né? Porque fotografaram, fizeram uma fotografia aérea da mansão dela e ela queria que eles retirassem essa foto de uma coleção de 12 mil fotos da costa da Califórnia. Só que aí, né, o resultado do caso foi que a foto ficou muito popular na internet, né? Com mais de 420 mil pessoas tendo visitado o site durante o mês seguinte. Então, o efeito Streisand é quando você tenta esconder uma coisa e ao tentar esconder aí que a coisa vai pro ventilador, né? E parece que tá acontecendo isso lá nos Estados Unidos, né? O adversário do Trump, eles, junto ali com a parceria com algumas mídias sociais, tentaram segurar um pouco algumas informações ali comprometedoras que estavam aparecendo e o negócio foi pro ventilador e foi pro ventilador bonito, né? Agora já estão falando de documentos lá do computador e tal. Vamos aguardar um pouquinho, tá muito especulativo ainda, mas vamos ver como é que vai caminhar isso aí. Talvez a gente ainda tenha mais uma surpresa de outubro aparecendo lá nas eleições americanas. Vamos ver como é que vai terminar isso aí, tá bom? Pessoal, obrigado pela audiência. Fico convite pra você se tornar membro. Primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo, por meio do qual você tem nome destacado no comentário, selo de membros, emojis exclusivos, acesso à nossa área de membros lá do canal, onde tem conteúdos exclusivos diários, como o Direto do Bunker, que é uma análise geopolítica nacional e internacional que eu trago exclusivamente às 8 da noite para os membros, tá bom? Fico convite, então. Se você já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. Se não é inscrito ainda, fico convite pra você se inscrever. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar o like. E se deseja sempre receber as novidades do canal Daniel Lopes, clica aqui embaixo no sininho das notificações. A gente se vê ao meio-dia, se Deus assim permitir, com a nossa atualização do meio-dia, e depois às 15 horas com o nosso boletim da tarde, tá bom? Obrigado pelo apoio. Clica aí pra você compartilhar o vídeo, se gostou, pra que a gente espalhe essas notícias positivas, né? Um otimismo sobre o real, as pequenas e médias empresas tendo um vigor aí, entre outras notícias boas, tá? Deus abençoe vocês, Deus abençoe o Brasil. Um abraço, examine todas as coisas, retenho que é bom, valeu!